45 quilômetros da PR-280 entre os municípios de Cleveland e Palmas é mais um trecho que receberá o pavimento em concreto rodovia que os usuários já tiveram diferentes problemas ao trafegarem ao longo da sua extensão pneus, estourar escapamento teve uma vez que eu estava passando por aqui, que eu venho ver minha filha passando aqui em Palmas eu estourei dois pneus então a noite, isso aí é terrível, porque além de você perder o pneu você perde a área, perde tempo e não tem a quem recorrer A obra tem investimento de 188 milhões começaram os serviços de fresagem das faixas de rolamento necessário para ajustar o nível da pista além da correção de problemas eventuais como buracos ou escorregamentos também a reciclagem dos acostamentos que ficarão no mesmo nível da via Essas melhorias são realizadas com a operação pare e siga durante o dia ficando a pista totalmente liberada somente à noite Hoje está 100%, o que a gente já passou há 10 anos atrás 8 anos atrás que passa direto aqui então é muito gratificante mesmo a gente pegar uma rodovia por mais que hoje esteja parado mas a melhoria que fazem aqui no Paraná já está quase que se comparando à Santa Catarina da onde eu venho É bem-vinda, bem-vinda dá de ver essa parte pronta já de Palmas, Horizonte favoreceu muito era uma estrada que sempre teve deficiência e agora aqui teve umas melhorias anteriores mas é bem-vinda esse concreto A obra de Clevelândia Palmas deve ficar pronta em até 5 meses A partir da sexta-feira, a equipe começa a colocar o concreto nesta pista A partir de então, é preciso esperar 10 dias para curar aí sim liberar o trânsito Com as obras em andamento, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná recomenda que os usuários utilizem rotas alternativas para evitar longas esperas e a formação de filas Uma das opções é o desvio pela SC-155 com acesso pelo trevo do Rincão Torcido passando por Abelardo Luz, São Domingos e Mariópolis ou pelas rodovias 449 e 459 sentido a Mangueirinha a ligação entre Palmas e Clevelândia na localidade São Pedro Tem ainda a rota alternativa pela BR-158 em Pato Branco com acesso a Chopinzinho e saída para a BR-277 Quem estiver no trecho das obras precisa redobrar a atenção e ter paciência O tempo de espera passa de 40 minutos Para quem já teve prejuízos, a espera é até tolerável Teve a época, uns anos atrás, principalmente o trecho de Palmas era muito buraco, era muita quebra pneu, mola e atraso de viagem Com a rodovia melhor tudo facilita Ah, sim, 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 bem-vindo a essa recuperação aqui Temos aí, a gente vai aguardar aí mas a gente sabe que é para melhorar, né? Para melhorar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau